Meu amigo Temes me pediu ajuda com essa questão. Dados os pontos A de abscissa menos 2 e ordenada menos 3, B de abscissa 0 e ordenada 3, e C de abscissa 6 e ordenada 5, obtenha os vértices D e E do paralelogramo ABDE, tal que C seja o ponto de encontro das diagonais AD e BE. Antes de continuar, já deixe o seu like para ajudar nosso canal a crescer. Primeiro, vamos recordar o seguinte. As diagonais de um paralelogramo qualquer cortam-se ao meio. Assim, no paralelogramo representado nessa figura, E é o ponto médio de BD e E é o ponto médio de AC. Em outras palavras, BE é igual a DE e AE é igual a CE. Vamos nos concentrar no fato de que as diagonais de um paralelogramo cortam-se exatamente no ponto médio de cada uma delas. Voltando agora para a questão. Ela nos diz que o ponto A tem a abscissa menos 2 e ordenada menos 3. E aqui nós o temos representado no plano cartesiano. Em seguida, temos também o ponto B, de abscissa 0 e ordenada 3, devidamente representado no plano cartesiano. Finalmente, temos o ponto C, de abscissa 6 e ordenada 5, que a questão nos informa ser o ponto de encontro das diagonais AD e BE do paralelogramo. O que a questão não nos diz é que as diagonais de um paralelogramo encontram-se exatamente no ponto médio. Ou seja, na questão, C é o ponto médio de AD e C também é o ponto médio de BE. Como nós já sabemos lidar com o ponto médio na geometria analítica, o problema de determinar as coordenadas dos vértices D e E do paralelogramo fica um pouco mais fácil. Como nós não conhecemos as coordenadas de D, nós usamos letras para representá-las. Assim, aí está escrito que D tem coordenadas A e B. Fazemos o mesmo em relação ao vértice E que escrevemos como tendo coordenadas C e D. Agora, vamos calcular A, B, C e D. Primeiro, vamos olhar para a diagonal AD, cujo ponto médio é C. Temos as coordenadas de A e de C. Assim, vamos encontrar as coordenadas de D utilizando o fato de que C é ponto médio de AD. Podemos escrever que A mais menos 2, tudo isso sobre 2, é igual a 6. A abcissa do ponto médio é igual à média aritmética das abcissas das extremidades do segmento. Assim, A menos 2 é igual a 12, e concluímos que A vale 14. Agora, B mais menos 3, tudo isso sobre 2, é igual a 5. A ordenada do ponto médio é igual à média aritmética das ordenadas das extremidades do segmento. Assim, B menos 3 é igual a 10. E concluímos que B vale 13. Continuando agora com a diagonal BE. C mais 0, tudo isso sobre 2, é igual a 6. A abcissa do ponto médio é igual à média aritmética das abcissas das extremidades do segmento. Assim, D mais 3, tudo isso sobre 2, é igual a 5. A ordenada do ponto médio é igual à média aritmética das ordenadas das extremidades do segmento. Assim, D mais 3 é igual a 10. E concluímos que D vale 7. Conclusão. O vértice D tem coordenadas 14 e 13, e o vértice E tem coordenadas 12 e 7. Comentários sobre a questão são sempre bem-vindos. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!